Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo super legal pra vocês que eu já tava querendo trazer pro canal faz tempo que é a gente reagindo ao nosso primeiro vídeo aqui no canal de compras de supermercado lá em 2020. Esse vídeo foi postado no dia 3 de novembro de 2020 então faz basicamente 3 anos e meio desse vídeo. Então a gente quer comparar aqui, né, Dolfo? Será que mudou muita coisa ou não? Eu acho que a gente mudou muita coisa, tanto eu na questão das gravações, vocês vão ver aí porque foi o segundo vídeo do canal, então eu já tava assim, já ali aprendendo, né não tinha muita... como é que se diz... Desenvoltura com a câmera e tal... É, então é o segundo vídeo do canal, vamos ver aqui, acho que eu tô ansiosa pra assistir esse vídeo e eu não vi o vídeo, tá? Então eu vi o vídeo quando postei, eu acho, não foi? Foi, foi. Depois disso, a gente não viu mais esse vídeo, então vamos ver aqui junto com vocês. E antes de começar aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar aqui uma super dica pra vocês que estão em planejamento pra compra em Portugal. A gente sabe da realidade hoje em dia, como que tá a questão de arrendamento, que tá muito difícil. Você não acha mais, assim, procurando nas ruas, vendo anúncios, é muito difícil. Só se consegue mesmo com indicação. E pra isso, você contratando um serviço de relocation, gente, é essencial. Você vai chegar em Portugal já com o seu cantinho já prontinho ali, tá esperando. A Lei Style, ela trabalha com serviço de relocation, então ela faz isso aí pra você. Ela vai em busca do apartamento ideal em todo Portugal, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e aí você conversa com ela e vai dizer o que precisa. Se precisa um T1, um T2, um T3, e a Lei vai mandar algumas opções pra você, você vai ela escolhendo. Então, contratar um serviço de relocation realmente é super importante. E tem que contratar com antecedência, tá? Se você vem daqui a 5 ou 6 meses, já contrata agora, porque aí tem um tempo da Lei poder procurar ali o apartamento. E, gente, ela tem um serviço, assim, incrível. Ela vai deixar pra você quando chegar no apartamento, vai ter tudo certinho. Ela vai deixar, ela pode fazer também a ligação de água, luz, internet, pode receber também produtos pra você, se você quiser já comprar algumas coisinhas no apartamento. Então, esse serviço, assim, é incrível, é completíssimo, porque você já chega com tudo prontinho, só pra descansar ali mesmo no seu apartamento. É melhor que você não vai gastar nem com Airbnb, nem com hotel, né? Então, já aproveita, já chama a Lei no link que tá na minha bio. Então, bora lá começar a ver aqui esse vídeo, tô ansiosa. Pelo que eu tô vendo aqui no início, já, esse batonzão vermelho, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Eu não uso baton vermelho, raramente acho que eu uso baton vermelho. Olá, bem-vindos ao primeiro vlog. Esse vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês a compra do mês. O quanto que a gente vai gastar, o preço no supermercado, vamos lá. Nossa, pera aí, eu tenho... Não, não, deixa rodar. Deixa rodar o vídeo. Que edição é essa, com a pulpa, pulpa, pulpa. Meu Deus. Deixa rodar o vídeo, para. Esses sacos são vendidos no supermercado, e a gente tem que comprar eles mesmo, porque aqui não se dá saco, então ele custa mais ou menos... Esse aqui grande custou 50 centavos, então eu levo vários. Praticamente tem o preço, né? Porque aí na hora de trazer as compras vai caber, vai dar melhor, né? Já estou devidamente equipada. Olha, eu tava com a máscara. Saudades do elevador. Tava com máscara ainda. Ai, puxou. E o trabalho vai me buscar. Saudades do elevador por levar as compras, gente, não tem. Isso era um apartamento... Um T1, né? Um T1. Gente, que bozequinha é essa? Meu Deus, mostrei até a porta do apartamento. Do prédio. Então pegou e agora vamos para o supermercado. Nós estamos aqui em um apartamento de compras. Rodolfo nitidamente não gostava de aparecer no vídeo, porque ele virava a cara quando mostrava ele. Hoje em dia ele quer gravar a cara dele. É, nada a ver. É, no lugar ou no lugar já. É. Mesmo lugar, sempre. Só que agora a gente faz o pingo doce, né? Para aproveitar os 100 euros, o cupom dos 100 euros. Então aqui no Antinete não fazemos compra do mês, não. Essa música não é muito boa, não, ó. Você está de dormir? Vamos aqui começar primeiro pelo listo. Pegar logo esse papel, esse pacotizão de papel higiênico. Rodolfo nem aí, eu nem quero mostrar. Acabata aqui. O quê? Dois? Gente, eu estou chocada. Isso aqui é R$7,99 por aí. É uma coisa assim hoje em dia. A gente compra o mesmo rolo. É aquele de nuvenzinha. Meu Deus, como aumentou. Mas bora lá. A gente pegou um desse rolo de papel ou toalha. Esse preço. Um alimento, não. Que é o baixo do desodorante. Esse é na promoção. E vai comprar cinco desse do ano. Quanto? R$2,39. R$2,39. Hoje em dia é R$3,59 na promoção, né? R$2,39. Saudades desse do ano, não tem mais. Os preços do desodorante. Tudo na promoção. Todos. Comenta um euro praticamente. Essa aqui é a parte de dentro. Olha o preço. A parte de dentro, como sempre, cara, né? Também temos a marca agora, porque é mais barata. Onde que é esse? Do continente. Eu nem sei porque a gente não compra mais. A gente compra a Colgate, né? E sempre está na promoção de R$1,90 e pouco. Por aí, né? Acho que é esse o valor. Dois euros, mais ou menos. Maquiagem. Esse aqui é maravilhoso. Eu gosto de usar esse. Corretivo. Tá mesmo, o valor. Bem, não tem preço. Não aumentou, não. São sabonetes livres. Olha, o preço. R$1,99. Dá pra uma livre, é lá. Acho que também dá a mesma coisa, né? Ou não? Por que eu não mostrei na marca do continente, quero ver a marca de construção. Os nossos típicos creme de leite. Aqui se chama Nata. Olha o preço. R$1,99. R$1,99. Hoje em dia é R$90 e pouco, R$80 e pouco. Está perto de vencer. R$22,70. Nossa, mas estava perto de vencer, né? Muito barato. R$74,00 eu tenho marca. Mas hoje o do continente é esse preço. É R$80 e pouco. Esse dá pra malato já estar ruim tanto. Olha o leite. É uma coisa que eu acho muito barato. R$59,00. 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 Mas esse é com lactose, né? Hoje em dia está... R$48,00. R$48,00. Hoje em dia é R$89,00. R$90,00 um leite. É, aumentou. Mas não foi tanto, né? Pra ser basicamente quase 4 anos, não aumentou tanto. Mas foi quase... Foi 100% de aumento. É, R$48,00. Ah, pois é. Gente do céu. Não, mas eu estou chocada com o papo higiênico. Que coisa louca. Aumentou muito. Vamos continuar aqui, Luísa, toda hora que fica querendo parar esse vídeo. Muito. Eu acho muito barato. Pra quem é 5,80% de loira essa lactose, olha, tem vários tipos de leite. Gosto desse de amêndoas. São super bons. Aumentou, eu acho. Não, vou ter 4. Não, mas tem promoção, às vezes a gente promoção desse valor mesmo. A unilha, a soja, o preço do leite importa. Nossa! Hoje em dia tá R$11,00 e pouco, não é? Não sei, nem vejo o preço disso. Hoje em dia o leite ninho tá R$11,19. Aqui tava R$7,99. Tava bom o preço aqui. Olha esse pato, acho que tá R$2,49. Gosto de usar esse, é muito louco. Mas o dia que eu não compro a promoção de R$1,90 e pouco, pato. Ah, eu já comprei bem no preço. Preço R$1,99. É, não aumentou tanto não. Os preços devem ter dito. Preciso mais caro. Olha o preço desse. Grandão. R$1,00. R$68,00. Acho que tá R$1,00 isso. É, eu acho que sim, hoje em dia. Vem porque eu treinava essas músicas. Ó, R$1,05. Tu comprou banana essa semana. Eu comprei banana de R$1,25 o quilo. Foi ontem. Era R$1,05. Mas sempre a gente tinha promoção aqui de banana de R$0,99. Às vezes encontro hoje em dia. Mas aumentou pra R$1,25. Todo mundo em máscara, que naquela época tava começando a pandemia. Era em 2020 ou já tava? Não, é. Acho que tava começando. 2020 já tava a pandemia. Já tava? Ah. É, no ano de 2020 já tava rolando há muito tempo. A pandemia. Ah, então já tava. Todo mundo de máscara de supermercada. Macaxeira era quanto? Não consegui ver o valor. Sabão em pó. Sabão em pó. Nove e pouco. Hoje em dia a gente não compra sabão em pó, então nem sei basicamente o quanto que tá, né? Nove e noventa na macaxeira. Nessa época eu comprava. Tá bom líquido. Olha o líquido. Sete e pouco. Tá dez euros esse daí hoje em dia. É, esse aqui. Doze. A gente compra um de dez euros que dura muito. Nutella. Três e pouco. Nem sei qual. Acho que hoje em dia tá quatro e tanto. Eu vi ontem. Tá quatro e pouquinho. Você também quer a marca do supermercado. Esse aí a gente não come muito, a gente não vê. Não sabe o preço. É. Maciante. Maciante. Eu gosto de comprar esses que são de bolinhas. E aí ele é muito, fica muito cheiroso a roupa. Hoje em dia tá seis e pouco, acho, na promoção. Ou é mais, se não me engano, porque esse aí é bem cheiroso. É um confuso que vem aqui no Brasil. Nessa parte... Hoje em dia tá cinco euros, acho. Olha os precinhos. Do nada. Dois e pouco. Dois e pouco a barra, ó. Dois e noventa e nove. É quatro e pouco, eu acho. Dois e noventa e nove. Mas era três e noventa e nove sem ser na promoção. Hoje em dia tá quatro e tanto. Meu Deus. Mas eu acho que na action você encontra por três euros, né? O preço da caixa de ouve. Ou mal, menos. Um e sessenta e nove o ovo. Ovo era muito barato. Um e sessenta e nove. Hoje é dois e pouco. É. Dois e cinquenta. Caraca, era muito pouco o preço. Hoje em dia o mais barato acho que é dois e dezenove, né? Olha o preço da latinha de saline. Tá no mate. Oitenta e cinco. Tá oitenta e nove, eu acho, hoje em dia. Não aumentou muito, não. A gente também aumentou o preço. Atum. Esse atum aqui, olha. Não é preço. Atum não aumentou, não. Setenta e nove. Setenta e nove. A marca branca, né? Setenta e nove ou oitenta e pouco. É, eu acho que a conta é de feijão. Feijão. Muito pequenininho. Tá caro. Um e setenta. A gente compra do Luido um quilo por um e setenta. Um e oitenta e pouco. Eu acho que o preço do quanto você lenta a marca do supermercado? Eu acho que o feijão não aumentou muito, não. A gente não sabe pra fazer a compra do mês. Hoje em dia a gente não faz, né? A gente faz compra mais ou menos quinze dias pra semana. Mês a gente faz mais, não. Nossa, dois e noventa e nove o Magno, olha. Hoje em dia tá o quê? Cinco euros? Acho que é uns cinco euros. Não sei. Tem coisa que eu não sei dizer o preço porque... Aí eu não compro essas coisas, mas... Já finalizamos as compras. Já finalizou. Vamos pra casa. Vamos pra casa agora. Não consegui filmar muito. Porque o supermercado tava cheio. Porque o supermercado tava lotado. Não sei se ela não sei, mas estava lotado. Então o pessoal ficava trabalhando. É sempre a mesma novela. Eu sou muito bom pra lá. Mas porque tá complicado se não assistir na casa aqui. Já chegamos em casa e as compras... Nossa, tem tanta coisa que a gente comprou. Quero ver o valor que vai dar. Quanto é que deu. Vou mostrar cada item que eu comprei primeiro aqui. Carna de porco picada. Bifanas, ó. Aqui tem três quilos e meio. Deu dez euros e cinquenta euros. Caraca, de graça. Caraca, de graça. Caraca, de graça. Deu dois e dezesseis e cinquenta euros. Frango. Deu doze e dezesseis e cinquenta euros. Três quilos. Doze e pouco. Sai quanto mais ou menos do quilo? Vamos lá pro colador aqui. Doze euros. Doze e quanto que deu? Doze e quinze dividido por três. Doze e quinze dividido por três. Gente, o quilo era quatro euros de frango. Agora tá seis. Seis e noventa e nove. Seis e quarenta e nove. Por aí. A bifana, que foi três quilos. Três quilos por dez euros? Era. Vamos dar dez dividido por três. Tá dois e pouco, eu acho. Três e trinta e trinta. Hoje em dia tá cinco e dezenove a bifana. A gente conseguiu pegar na promoção um tempo desse por dois e noventa e nove. Talvez é muito raro acontecer, mas tava muito bom por esse aqui. A carne aumentou. Dois sacos. Fiquei enralado. Dez de quarenta gramas de farinha. Queijo. Um, dois. Nessa época eu era a vida louca, porque eu não tomava lactose e eu comia tudo com lactose. Não tinha nada que ser lactose. Eu acho que era tudo com lactose. Vou pegar um bocadinho. Esse é uma caixona de hambúrguer. A gente não compra mais. Também com dezoito hambúrguer. Não sei nem claro. Gente. Aqui é nuggets com queijo. Esse aqui é nuggets só de frango. A gente não compra mais isso, gente. Aqui é uma toalhinha que eu comprei, que eu achei linda. Nossa, tem essa toalhinha até hoje. Um pack com cinco atum. Acetona. Também tem uma acetona até hoje. Chegou ar-bucal, amaciante, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, aqui são dois desodorantes, detergente. Esse vídeo deu 200 mil visualizações. Mais de 200 mil. Tudo cagado, gente. Toda é qualitada. E eu comprava para a Moulive, era o sabonete. Hoje em dia não acabou com a boleira não, né? É, mercadona. 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 Este, coentro picado, brócolis. Coentro picado. Que chama prócolis. Coentro picado eu não gosto mais, mas o brócolis ainda é bom, né? É que cinco quilos de batata. Nossa. Eita mula, gente. A família de quantas pessoas. Tá no sanitário, fato. Pasta de dente, que vem duas. Aqueles saquinhos de organizar no congelador. Foi ótimo. São dois. Essa é a barrona de Milka. Gente. Foi 2,99 esse. Coisa rara aqui em casa hoje em dia também. Maçã, tomate, banana, pimentão, cebola. Aqui tem dois leitos condensados. Será que essa é a comida para um mês? Ó, a manteiga normal. Hoje em dia um sem lactão. Sucos. Acho que a mistura também. Tem azeite. Pode ser distribuída. Nossa, ele tem visto o preço do azeite. Aqui tem quatro macarrão. Um macarrão para... Tudo com glúten. Hoje em dia não como... Dois feijão. Que a gente come feijão assim. Hoje em dia não. É pra comer... Aqui tem duas sardinhas. Uma atada. Farinha de trigo. Batata palha. Três litros de leite. Cheito. Um leite de coco. Ah. Duas natas para doce. Aqui é sal. Uns temperinhos. Esse aqui é chimichurri. Esse é um tempero italiano. Não, nem italiano também. Esse é cebola e coentros. Alho em pó. Cebola e cenoura. Tudo isso... Deu quanto? Deu. Vou mostrar o valor aqui pra vocês. Cento e pouca. Tudo isso ficou cento e vinte e sete euros e quatrocentos. Nossa! A gente vai tentar fazer essa mesma compra. Eu acho que hoje em dia tem mais produtos esses. Mas se a gente fizesse essa mesma compra, eu acho que daria mais de duzentos euros hoje em dia. Não daria? Dá. Dá. Só de carne ali, hoje em dia já... De frango já ia dar uns vinte e conto. Vinte e quatrocentos. Vinte e quatrocentos. Só de frango. Bifana também ia dar uns quinze e pouco. Gente, ia dar caré. Já ia dar... Já ia o quê? Vinte e mais... Dá uns treinta e cinco euros. Só de dar as carnas ali. Fora o hambúrguer e as outras coisas. Fora o hambúrguer que também é caro. Fora o hambúrguer que também é caro. Se desse a mesma compra, daria certeza muito mais de duzentos euros. Tava muito bom o preço aqui. A gente achava que era caro, viu? A franqueteira deu esse valor. E a gente ainda acumulou no cartão... E cinco quilos de batata, né? Eu tô impressionada nessa arma de batata. Pois é. Doze euros e setenta cento. Ah, dois cento e vinte e seto foi que deu? Ainda acumulou doze euros no cartão pra gastar depois. Então significa que a gente daqui... A partir do dia trinta e um a gente pode usar doze euros e setenta que tem no cartão. A gente pode comprar mais coisas ainda. Então é isso. Essa foi a nossa compra de hoje. Tem algumas coisas, claro, que duram por mês. E tem outras que duram por semana. Esse álbum não combinava comigo. Mas é mais ou menos esse valor. Os duzentos e cinquenta euros que a gente gasta no máximo por mês de alimentação. Hoje em dia é os quatrocentos, eu acho. Então, que é pra um casal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um curtir. Me siga lá no Instagram que eu vou deixar aqui. E a segue. Segue lá também. E o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Jesus. Graças a Deus que eu melhorei um pouquinho do que eu tava aqui, né? Porque a gente tem meus dentes. É a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas, gente. Realmente as coisas aumentaram bastante, viu? Essa compra daria facinho. Muito mais de duzentos. É, eu achei bom, viu? Achei bom o valor. Acho que é isso. Nosso vídeo de hoje, né? Queria fazer essa compra exatamente hoje em dia, né? Talvez a gente faça algum dia, né? Essa mesma compra. Mas tem que ser no mesmo supermercado e as mesmas coisas, né? Pra gente poder comparar aí os valores. Como que tá realmente hoje em dia. Como que ia sair. Mas não é que tem produto que não vai encontrar mais hoje em dia. Será? Eu acho que sim. Depois acompanha aí cenas dos próximos capítulos. Pode ser que a gente coloque. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.